Agora é de fato e de direito. O 13 foi confirmado hoje campeão paraibano de futebol deste ano. A decisão foi anunciada hoje à tarde durante julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva lá no Rio de Janeiro. A decisão foi unânime e de acordo com o pleno do STJD, todas as partidas disputadas têm validade. Segundo o texto, o STJD informa que o Campeonato Paraibano está encerrado e determina que a Federação Paraibana proclame o 13 campeão estadual. Com a decisão, o Alvinegro garante presença no Campeonato Brasileiro da Série D. O presidente do Galo, Fábio Azevedo, falou agora há pouco sobre o resultado. A gente estava disputando campeonato profissional, não era um campeonato de peteca nem do time de lutão. Então, é inconcebível. Imagina você voltar à Copa do Mundo, aquele Brasil e França, porque o Ronaldinho teve uma convulsão. Então, o 13 estava tranquilo, já vinha trabalhando, planejando. E assim, o departamento jurídico do 13 cuidando do processo e o departamento de futebol cuidando da montagem do time da Série D.